Glória a Deus, Glória a Deus Continuar, pois a luta às vezes é sufocante E cansado penso que não vou ao céu chegar Mas olhando pro Calvário vejo o seu lindo olhar Que sem culpa tudo sofreu pra me salvar Naquele dia no Calvário mudou o meu viver Pude sentir o quanto eu te fiz sofrer Foi aceitado, humilhado, tudo suportou E o teu sangue me tornou bem mais que vencedor E não há nesse mundo maior prova de amor Pois salvou-me como ainda é pecador A minha vida a ti, Senhor Eu quero ofertar Derramar todo o meu ser diante do teu altar Quero sentir tua presença, sentir o teu amor Obedecer a sua palavra, ó meu Senhor Aquele dia no Calvário mudou o meu viver Pude sentir o quanto eu te fiz sofrer Foi aceitado, humilhado, tudo suportou E o teu sangue, humilhado, tudo suportou E o teu sangue me tornou bem mais que vencedor E não há nesse mundo maior prova de amor Pois salvou-me como ainda era pecador E não há nesse mundo maior prova de amor Pois salvou-me como ainda era pecador Pois salvou-me como ainda era pecador O Senhor Jesus Cristo Mais uma vez Nós nos colocamos perante ti, Senhor Porque sabemos que o Senhor Deus é misericordioso e bondoso O Senhor se compadece de nós O Senhor Seu amor É maravilhoso É compassivo O Senhor entende as nossas debilidades O Senhor entende as nossas preocupações O Senhor entende o desejo do nosso coração De cada irmão que está nessa noite Que tem te adorado que tem te servido que tem feito sacrifício para estar aqui neste local eles vieram para te adorar e vieram também com a esperança de sair aqui abençoada o Senhor nunca deixou um filho do Senhor sair de mão vazia assim como eles vieram com as suas mãos cheias de adoração cheio de reverência que eles possam voltar com as suas bênçãos para os seus lares com a cura dos seus queridos, da sua família com a restauração daquilo que eles necessitam dá-nos uma mensagem ao Pai que vai abençoar nossas almas que nós possamos dormir refletindo no que vamos ouvir e levantar refletindo no que vamos ouvir usa-me que eu sou somente um vaso em tuas mãos Pai eu te peço o nome do Senhor Jesus Cristo amém irmãos vamos ler Salmos 22 Salmos 22 eu vou pregar pouco porque hoje é culto de ceia eu quero falar sobre ele se preocupa com você vamos ler Salmos 22 Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu por que me desamparastes por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias Deus meu eu clamo de dia e tu não me ouves de noite e não tenha sossego Deus meu eu clamo de dia e tu não me ouves de noite e não tenha sossego pois tu és santo o que habita entre os louvores de Israel em ti confiaram nossos pais confiaram e tu livraste a ti clamaram e escaparam em ti confiaram e não foram confundidos mas eu sou verme e não homem opróbidos homens e desprezados do povo todos que me veem zombam de mim estende os beiços e mineiam a cabeça dizendo confiou no senhor que o livre livre o pois nele tem prazer mas tu és que me tiraste do ventre ou que me preservaste estando ainda aos seios da minha mãe sobre ti fui lançado desde a amada e tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe não te alonges de mim pois a angústia está perto e não há quem ajude muitos touros me cercaram fortes touros de bazã me rodearam abriram contra mim as suas bocas como um leão que despedaça e que ruge como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram o meu coração é como cera derreteu-se no meio das minhas estranhas a minha força secou com um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte pois me rodearam cães o ajuntamento de malfeitores me cercou transpassaram-me as mãos e os pés poderiam contar a todos os ossos e eles vêm e me contemplam reparto entre si os meus vestidos e lançar o sorte sobre a minha túnica mas tu Senhor não te alonges de mim força minha apressa-te em socorrer-me livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão salva-me da boca do leão se ouve-me desde as pontas dos unicórnios então declarei o teu nome aos meus irmãos louvar-te-ei no meio da congregação vós que temeio o Senhor louvai-o todos vós descendência de Jacó glorificai-o e temeio todos vós descendência de Israel porque não porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito nem escondeu dele o seu rosto antes quanto ele clamou ouviu meu louvor virá de ti na grande congregação pagarei os meus votos perante os que me temem perante os que o temem os mansos comerão e se fartarão louvarão aos senhores que buscam os que buscam vosso coração viverá eternamente todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor todas as gerações das nações adorarão perante a tua face porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações todos os grandes da terra comerão e adorarão e todos que descem ao pó se prostrarão perante ele como também os que não podem reter a sua vida uma semente servirá uma semente o servirá falará do Senhor de geração em geração chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer porquanto ele o fez Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra já foi a leitura nosso profeta leu na mensagem e iremos pregar é irmãos quando tudo está difícil como está para Jó né quando tudo está difícil parece que não tem mais solução não parece parece que não tem mais jeito parece que todos o abandonaram parece que você está sozinho a gente tem que saber que Deus está conosco Deus está conosco eu estava lendo sobre a mulher do poço chamaritana situação daquela mulher né ela não era bem vista mal falada criticada sofria bullying sofria crítica era deixado de lado as pessoas não queriam nada ter com aquela mulher nada, nada, nada por causa da vida que ela teve mas ninguém sabia realmente que passou pela vida daquela mulher ninguém sabia ninguém sabia olha como que é as coisas nós julgamos muito pela aparência né talvez aquela mulher aos olhos da sociedade ela era a mulher mais destrezível entre todos ali de Samaria mas foi bem Jesus passou naquela cidade propositalmente para ir ter com ela olha aí eu não sei quantos miobitantes tinha essa cidade foi esse país diante de tanta multidão de tanta gente boa tanta gente boa olha que ela tinha até horário para ir tirar a água do poço mas Deus sabia quem era ela a retidão do seu coração o desejo do seu coração mas nós temos que parar de julgar as pessoas pelo passado pelo que ela fez a gente não sabe a retidão do coração da pessoa a gente não sabe eu não tenho dificuldade nunca tive dificuldade com ninguém de passado para mim o que importa é o presente é o presente eu não estou nem aí se a pessoa foi travesti foi prostituta foi ladrão é o presente é o presente que conta e é o presente que conta para Deus para nós não nós somos pessoas orgulhosas pessoas que vivem mesquinhas eu olho do passado as pessoas e nunca paga o passado nós nunca pagamos o passado difícil ser humano é difícil se alguém fez algum mal para você você sempre vai lembrar do passado se alguém caiu lá no passado a pessoa sempre vai lembrar sempre vai lembrar muito difícil ser humano é muito difícil né a a tendência do ser humano ela não bate com com Deus ela não bate com o cristianismo mas saber que Deus ele sabia quem ela era sabia do desejo do seu coração e simplesmente Deus encarnado vai ali propositalmente para ter uma conferência com essa mulher e ali os dois sozinhos tiveram uma conversa você pode ver que os discípulos olharam de longe e se assustaram com o mestre conversando a sósia com aquela mulher de má fama aí a Bíblia fala assim que eles não tiveram coragem de indagar o mestre mas queria saber o que estava conversando ou por que estava conversando com aquela mulher mas não tiveram coragem a Bíblia fala que eles não tiveram coragem de perguntar mas ali era uma filha de Deus quem sabe ali quem sabe não era mais justa mais correta naquele país a visitação veio para ela a salvação chegou para ela a porta da salvação chegou para ela e quando ele começa a conversar com ela começa a falar com ela ela em pouco instante reconheceu as palavras pelas palavras que ele estava falando que ele era profeta e mais um pouco ele desvelou a ela coisa que ele não fazia em público ele disse para ela eu sou o Messias eu sou eu sou que coisa que né que coisa grandiosa ouça queria saber quem ele era diz que tu és um dos profetas és Jeremi tu és isso e aquilo e ele não falava nada certa vez só questionou o seu discípulo e vocês quem vocês diz que eu sou Pedro mais revelado tu és o Cristo filho de Deus vivo mas ele não disse né eu sou o Cristo para eles mas para aquela mulher ele disse eu sou e ela então teve ali tão dramático a vida dela né elas podiam fazer um drama da vida dela aqui mas não vamos entrar nesse nesse assunto mas seria muito bom mas você vê que Deus se preocupou se preocupava com ela Deus estava preocupado com ela e toda aquela perturbação que ela tinha toda aquela aquela vida perplexa né porque ela queria adorar a Deus ela chegou a indagar a Jesus não uns dias que tem adorar adorar esse poço outros dias que tem adorar em Jerusalém aonde que eu tenho que adorar ela estava preocupada em adorar a Deus aí Jesus disse calma que os verdadeiros adoradores os verdadeiros há muitos que adoram em Jerusalém há muitos que adoram em outros lugares mas é tudo em vão mas os verdadeiros adoradores porque ela era já uma adoradora verdadeira ele foi confirmou a fé dela adorarão o pai em espírito e em verdade em espírito e em verdade mas qual era que você foca isso aqui que Deus estava preocupado com ela e foi de encontro com ela e acabou com esse problema dela chegou a deixar até o balde de água correu para a cidade coisa que ela não tinha intimidade com o povo não tinha nem coragem com o povo de falar de olhar para a cara talvez cabisbaixa porque ela teve cinco maridos mas ninguém sabia porque ela teve cinco maridos ninguém sabia quem foi aqueles maridos para ela mas Deus sabia Deus sabia quem foi João quem foi José quem foi o Pedro na vida dela Deus sabia o sofrimento que ela tinha com cada um daqueles maridos e aquele tabu foi quebrado que ela chegou e comorreu a cidade inteira a tal ponto que o povo veio através da voz da expressão da alegria da pregação daquela mulher pelas ruas eles foram ter com Jesus e creram através da mulher e depois disse agora nós cremos não porque tu disseste mas porque nós contemplamos com nossos próprios olhos e clamaram para o mestre que ficasse mais tempo com eles Jesus com mais 2G com eles então você vê Deus estava preocupado com ela Jesus era a expressão completa de amor você está precisando de amor é Jesus é Jesus ou eu creio que as coisas vai se afinilando tão grande na vida de cada um de nós para nós compreender que o verdadeiro amor é de Jesus o verdadeiro amor somente em Deus somente em Deus alguém disse para mim assim eu não tenho amigo íntimo eu não tenho grande amigo meu grande amigo é Jesus é Jesus e é verdade ele expressou seu amor de diversas maneiras quando esteve aqui na terra ao ponto que se tornou indiscutível que ele foi a criatura mais amorosa que já viveu indiscutível que amor é esse né e atrás dessa mulher de transformar a vida dessa mulher ao que os outros estavam assim era apenas uma vergonha para o samaritano mas Deus não olha o lado de fora Deus olha o interior eu penso que a sua vida aqui estava 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 expressando Deus a única maneira pela qual Deus pode ser expressado às pessoas é através do amor através do amor ele fez bem ele fez bem isso quando ele pegou talvez uma das mulheres mais vis que havia em seu tempo ele eles a encontraram culpada e sem saída quando ela foi apanhada em adultério eles a tiraram diante deles disseram o que tu dizes a ela quando ele se voltou para ela disse eu não te condeno vai não peques mais mas ao invés de jogá-lo para a rua como para ser atirada a um bando de lobos para apedrejarem e tirarem a sua vida o seu nobre bondoso e amoroso coração parou lá embaixo no pecado em que ela estava ele se abaixou ele pôde compreender porque ela estava ali é difícil irmão é difícil a gente compreender um ao outro pela situação que a pessoa se encontra por isso que é muito às vezes é bom você fazer aqui se afastar refletir pensar do outro lado é que muitas das vezes nós pensamos tomamos decisões sobre pressão qual a mensagem passada ou repassada sobre pressão e tudo que é sobre pressão nós queimamos a largada fazemos errado então ele se abaixou no pecado que ela estava e disse eu não te condeno vá e não peques mais ninguém sabia porque ela estava naquela situação de prostituta ninguém podia fazer uma retrospectiva da vida daquela mulher ninguém podia quem podia quem pode olhar um travesti na rua e olhar pra ele e olhar assim o que levou esse rapaz a ser essa pessoa o que levou essa prostituta a ser essa pessoa a maioria das vezes né são traumas a maioria das vezes são espancamento a maioria das vezes jogado na rua a maioria das vezes não tem o que comer e jesus abaixou lá embaixo e pôde ver toda aquela passado daquela mulher então ele disse assim eu não te condeno eu não te condeno talvez ele sabia que nem ela queria estar naquela situação ela não queria quem quer estar nessa situação então ele pôde dizer vai e não pegue-se mais vai e não pegue-se mais enquanto ela ele estava em seu caminho a sepultura de lázaro eu penso que é outro grande momento quando ele expressou o que deus expressou o que deus é para o ser humano ele não é somente um deus que perdoa o pecado pecado que pode ser cometido e tomar culpa e fazê-lo inocente pelo seu amor que perdoa mas depois que a morte nos coloca em silêncio ele ainda se preocupa conosco ele se preocupa conosco isso aqui nós devemos ir embora assim remoendo deus se preocupa conosco né e é bom quando as pessoas se preocupam conosco é bom né seja eu passei mal muito mal eu mandei uma mensagem pros meus dois filhos depois acontece alguma coisa o pai nem avisou né pai nem avisou então compartilhei um pouco das minhas dores com eles para que eles ajudem em oração em uma oração com objetividade minha filha minha filha já queria vir toda lei não fique calma fique aí não precisa vir não né conversão mais de uma hora no telefone aí aí você sente que a pessoa se preocupa é bom é bom que a pessoa se preocupa quando tem alguém que se preocupa com você né alguém quando você está doente te leva um chazinho te leva uma sopinha né eu fiquei doente minha esposa fez uma sopinha pra mim trouxe na mão é bom né meu filho trouxe um remédio pra mim tomar nem poder tomar remédio eu podia fazer o meu próprio remédio então é bom quando essa pessoa se preocupa eu lembrei do Mão Daniel Machado que ele estava no covid e um pastor que era conhecido dele amigo dele todo dia levando pra ele uma sopinha que coisa né graças a Deus é bom quando alguém se preocupa com você por isso que é bom sempre está dando bom dia tudo bem irmãos né é bom estar compartilhando algo para que a gente possa interceder se não ficamos carrancudos secos é que na família não dá bom dia pai não dá bom dia pra filha filho não dá bom dia pro pai não fala com o irmão e vai ficando vai ficando um caco do deserto sem água né sem amor é bom é bom sempre estar jorrando água na planta se deixar vai morrer não tacar água vai morrer né agora nosso Deus ele se preocupa conosco e isso é bom porque é o nosso Deus então se ele se preocupa conosco ó irmão quem sabe essa mulher samaritana clamou chorava as madrugadas clamava não suportava mais ela não podia ir em Jerusalém adorar a Deus ela não podia ir no poço mais tomar água tirar água tinha os horários certo ela não podia ir nem para a igreja mas Deus estava a observar Deus estava observando cada sentimento cada soluço dela cada pensamento estava olhando cada dificuldade ao ponto do mestre ir ter um encontro com ela olha que coisa maravilhosa o mestre teve um encontro com ela a sóis não foi nem uma multidão não foi nem um culto de 10 mil pessoas como Jesus costumava pregar mas foi a sóis que moral que coisa e as vezes Deus tem essa conferência conosco Deus tem essa conferência conosco a sóis eu penso que ele expressou o amor dele bem aqui naquele caminho com Marta e Maria quando ele veio para casa onde a morte encerrou a vida de uma adorável pessoa Lázaro e em seu caminho ao túmulo mas sendo Deus ele sabia que iria ressuscitá-lo dentro dos mortos ele sabia que ele fora dito que em sua própria palavra continha o poder para levantá-lo da sepultura do sepulcro porém quando ele viu Marta e Maria e aqueles que amavam Lázaro chorando quando ele viu Marta chorando e Maria a Bíblia diz que ele chorou Jesus chorou com o sofrimento com a tristeza de Marta e Maria o que foi isso? seu grande coração amoroso quando ele viu aquele homem e seus amigos que estavam em problema ele se provocou com eles se Jesus chorou quando viu a tristeza de Marta Maria e todas aquelas pessoas que amavam Lázaro se ele chorou ó irmão será que ele não chora ainda hoje? ele é o mesmo ontem hoje e eternamente ele chora sim com as minhas aflições com as minhas tristezas com as minhas angústias com os meus sofrimentos com o seu sofrimento com as suas angústias com as suas decepções ele chora ele chora eu não sei o que levou Lázaro morrer eu não sei que enfermidade foi essa eu não sei eu só sei que tem muitas coisas que nós mesmos levamos a sofrer e ele chora conosco só que ele estava ali ó entendeu ele estava ali ele se preocupou ele estava preocupado e ele chorou eu quero que vocês entendam o seguinte tudo tem um tempo tudo tem a luta tem um tempo o sofrimento tem um tempo a angústia tem um tempo essas coisas não pode ser duradoura para sempre não pode não pode mesmo elas não são eternas aqui na terra e ele vê as nossas aflições uma hora vai cessar que ele se preocupa ele ainda se preocupa conosco ele se preocupa com a menininha pequenininha desde o menorzinho até a maior ele se preocupa é às vezes o que acontece nós não chamamos Jesus em cena eles chamaram Jesus chamaram Jesus antes de Lázaro morrer às vezes nós não chamamos Jesus em cena então nós temos que chamá-lo em cena ao ponto você diz Senhor eu já não suporto mais Senhor eu já não aguento mais eu não sei da história da sonamita a bíblia não fala mas eu creio que pela postura que ela tinha que ela não queria nem ter conversa com Jesus porque não era certo ela conversar com Jesus ela estava querendo livrar Jesus da vergonha essa mulher era correta se essa mulher fosse uma mulher errada ela já tinha dado moral para Jesus já tinha dado conversa para Jesus não ela cortou Jesus pede água para mim não sabe que os judeus não tem conversa com samaritano sabe que é errado mas eu creio que Jesus foi encontro dela porque ela deve ter chamado Jesus em cena claro que sim irmão claro que sim a Bíblia fala daquele homem que 38 anos estava enfermo não podia andar e tinha tantos enfermos ali tanto cego tanto outros doentes oprimidos e um homem 38 anos eu não sei mas quem sabe ele viveu 37 anos a vida dele tranquilo e em um ano ele começou a aclamar e um ano e começou a desesperar e a Bíblia fala que Jesus foi aquele lugar e curou somente ele somente ele Jesus foi ali literalmente para curar ele ele não foi para curar mais ninguém ele poderia ter curado a todos ali mas ele não curou porque Jesus se engraçou com ele Jesus teve dó dele será que foi isso porque se não faltou ter dó dos outros também tinha leproso não podia ficar ali mas tinha aleijado tinha cego tinha um monte de gente doente ali mas Jesus foi ali ter um encontro com ele eu creio irmão que aquele homem chamou Jesus chamou Deus em cena eu creio que ele curou foi ali para fazer o serviço dele fez curou o homem e foi se embora e não curou mais ninguém são mistérios irmãos tem coisas que você observa assim como pode isso acontecer ele podia ter passado a mão em cima de todo mundo ser curado as pessoas tocar nele ser curado mas ele chamou Deus em cena o profeta ensina isso a mensagem chamando Jesus em cena clame a ele desespere a ele ele está preocupado conosco sim mas nós não podemos esquecer que ele é um cavalheiro ele está cheio de amor nós vamos ver se consegue chegar a muitas coisas aqui que não vai dar tempo mas o profeta vai dizer assim que Deus está tão desejoso que seu Espírito Santo esteja em nós que nem esse paletó aqui certinho em mim que nem essa roupa você está vestindo caído bem em você Deus está desejoso que seu Espírito Santo esteja em nós mais do que nós mesmos estamos desejosos por ele mas que coisa que Deus é esse que Deus maravilhoso é esse que ele deseja essas bondades mais para nós do que nós desejamos para nós mesmos ele deseja nos curar ele deseja nos tirar dessa aflição essa pressão nervosismo tudo agora por que que não ele tira porque nós clamamos pouco nós chamamos ele pouco em cena porque ele tem amor sobra eu estou tão feliz em saber que ele pode ser encontrado entre os quebrantados de coração olha que coisa quebrantado de coração em nossas dores ele é um que não nos deixa ele se posiciona por nós quando tudo tem falhado e quando a última esperança terrena chega ao seu fim ele é ainda Deus e nos ama oh irmão mas quando chega o fundo do posto para muita gente a 99% das pessoas vira costas para as pessoas é o normal do ser humano vira costas para as pessoas vira as costas vira as costas mas Deus não ele ainda é Deus e nos ama ele era a expressão de Deus oh como eu creio que ele anseia por seu povo tão ungido olha aqui ele anseia por seu povo tão ungido com seu espírito oh como que ele anseia então você tem que clamar senhor dá-me mais do teu espírito quero mais do teu espírito quanto mais do teu espírito em mim menos de mim eu quero que pudéssemos ir aos outros quando em provações e problemas e expressar a simpatia dele mas que falta nós estamos com muito pouco do espírito de deus em nós essa é verdade muito pouco o próprio profeta diz na mensagem eu sei que havia muito brana nele muito e deus teve que quebrantar ele esmagar como uma pétala de rosa na mão tirar tudo que havia de brana nele e é uma vez há muito de nós em nós nós defendemos muito os nossos ego nossos interesses se nós pudesse ir às pessoas com problemas expressar a simpatia dele como que derramando de nossos corações nascido de seu espírito refletindo na igreja o amor de deus vivo e isso expressou bem em seu espírito refletindo na igreja o amor de deus e mostrou o que ele fez por toda raça humana a maneira como deus se representou em jesus cristo ele expressou sua opinião a raça humana para perdoar e amar aqueles que era detestáveis detestáveis que deus é este que pode amar pessoas detestáveis então ó cuidado a pessoa que se odeia é o que deus mais ama por que que deus entende deus entende deus é o grande psicólogo é o psicólogo dos psicólogos ele sabe até como você foi gerado dentro da sua barriga da sua mãe ele sabe até as frustrações sua mãe teve para te gerar sabe né as pancadas que levou do pai da mãe sabe existe pessoas que elas não saem do quarto adolescente que eu sei não sai do quarto por causa de bullying de escola que coisa que triste irmão qual vai ser o procedimento dessa moça de 16 anos de 17 anos quem vai livrar ela dessa opressão a vida dela se reflete em um quarto que ela não tem coragem de ir para a escola sair por causa do bullying que sofreu afetou tanto o psicológico que não tem força de seguir a vida mas você olha do lado e fala isso aí é frescura isso aí é é preguiça isso aí é isso você não entende mas deus entende cada pessoa cada psico de cada um de nós ele entende porque você é assim porque você é nervoso porque você é nervoso porque você é agitado porque você é triste porque você é muito alegre ele entende cada um de nós ele nos entende ele é o grande psicólogo então começa a fazer as suas sessões com ele com esse psicólogo de graça começa a fazer marca as três e meia da madrugada senhor está na nossa hora na nossa como que fala nossa hora marcada senhor meu dia foi assim senhor não estou dando conta senhor ele te entende e aí ele pode te curar ele pode te levantar né ele pode levantar essa moça desse quarto e ela se revestir de força e encarar a dificuldade da vida e quando chamar ela disse daquilo ela não se importar e ela marchar para a vida e ser alguém da vida Deus pode todas as coisas esse é o grande amor de Deus ele se importa com cada um de nós é maravilhoso você falar do amor de Deus irmãos é maravilhoso amor de Deus é maior que amor de mãe de filho de esposa é maior que tudo amor de Deus ele mostrou o que ele fez por toda a raça humana a maneira como Deus se expressou em Jesus Cristo ele expressou sua estou repetindo sua opinião a raça humana para perdoar amar aquelas pessoas detestáveis ele me admira essa manhã de Páscoa com a miúde caímos nisso nós podemos amar aquele que nos ama mas ele amou aquele que não os amaram eu vi um testemunho de um jovem que eu fiquei tão impactado com o que Deus se preocupa Deus se preocupa só com nós não irmão nós somos condicionados ao egoísmo grande no evangelho Deus está a tratar com todos os seus filhos todos os moradores do reino celestial nessa terra em todos os cantos nós podemos dizer assim eu não estou nem aí para fulano não estou nem para aquela igreja não estou nem para aqueles perdidos lá na na cracolândia na prostituição a você mas Deus tem os seus lá e Deus tem os seus missionários e Deus está preocupado e é filho de Deus são criaturas de Deus sou herdeiro do céu um jovem bonito três anos na cracolândia dizendo ele que era o mais detestável ali na cracolândia ele tinha uma doença de pele horrível como fosse de lepra em que os outros cuspiam nele mijavam nele e tão detestável que ele era e um dia ele pediu dinheiro para uma senhora essa ela falou assim eu não dou dinheiro para vocês mas eu vou te dar algo melhor que dinheiro e deu uma bíblia para ele olha que começa com ele e ele começou a ler a bíblia e ele começou a ler a bíblia começou a ler a bíblia começou a ler a bíblia e começou a esquecer que ele tinha que fumar crack que ele tinha desejo de fumar crack vai vendo como funciona as coisas irmão criança joga começa a se aproximar mais de Deus que você vai esquecendo dos vícios dessa terra e ele começou a ler 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 e começou a parar de fumar ele ficou um ano e meio sem tomar banho lembrei agora só você ter uma ideia e eles todos ali tomam banho uma vez no mês ele tinha um ano e meio que não tomava banho fedia ninguém queria chegar perto dele quando ele chegou em São João 15 que fala ali do grande amor de Deus que fala da adoção que fala da transformação ali impactou ele e ali ele se converteu eu gostei de até ler São João 15 mas não vou ler aí você vê João 15 e ali ele pôde entender que Deus se importava com ele Deus se importava com ele ali na Cracolândia eu não me importava com ele vocês não se importavam com ele talvez nenhum de nós daria um real pra ele nenhum prato de comida talvez nós tamparíamos nossas narinas fazer com os outros mas o grande amor de Deus esse amor transformador esse amor que entende a pessoa esse amor que está pronto para tirar as aflições para perdoar pecado para curar para salvar ele estava ali do ladinho dele e levou essa senhora cristã ali naquele lugar e deu a bíblia pra ele e deu força pra ele ler a bíblia se eu não tenho força pra ler a bíblia peça pra Deus Senhor dá-me força pra ler a bíblia dá-me força se você ler com calma ler entre linhas como eu li hoje a mestra maritana e ler entre linhas você vai entender que amor é esse que pôde ir atrás dessa mulher desprezível e que ninguém queria nada com ela cinco maridos podia nem adorar a Deus mas Deus conhecia o coração dela irmão Jesus falou coisas profundas pra ela que não falou pra ninguém eu quero adorar mas não sei onde adorar uns dizem que é em Jerusalém outros dizem que é nesse poço mas aonde que eu devo adorar Senhor Jesus disse pra ela assim ó importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito em verdade ó Deus maravilhoso essa mulher já adorava a Deus em espírito em verdade Deus não tinha abandonado ela se importava com ela gente esse rapaz se converteu que amor é esse quero mais desse amor eu quero você precisa desse amor a vida não tem amor um com os outros e o pecador misericórdia Mombrando abraçava leprosos Martinho Lutério Martinho Lutério rasgou a sua manto e deu metade pra aquele homem que tá passando frio olha tanta coisa irmão e esse jovem se converteu aceitou Jesus vida transformada dando seu testemunho muito bonito nem passaria minha cabeça que aquele rapaz foi drogado com alguma vida na vida olhos verdes bonito bem vestido sorridente você vê ali transformado você vê ali o amor que ele tem por falar de Deus e Jesus maravilhoso que amor é esse eu vou terminar na próxima ceia essa mensagem nenhum homem poderia amar jamais como ele amou nenhum homem e nenhum homem poderia ser odiado como ele foi odiado eles odiaram e desprezaram e o rejeitaram mas isso não impediu o seu amor a última coisa quando ele estava pendurado na cruz depois que a vida que ele tinha vivido tinha resultado em nada menos que só boas coisas perdoando curando perdoando os culpados curando os doentes só coisas boas quando ele deu seu último suspiro na cruz com o vulgar cuspe de zombaria dos que ali estavam o último suspiro na cruz ele clamou com coração cheio de amor pai perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem oh deus maravilhoso ele podia entender sendo deus ele entende ele entende cada um de nós nessa noite ele me entende tão louvado seja deus ele te entende se as pessoas não te entendem mas deus te entende e é isso que importa mas você sabe não tem condição do irmão do irmão antes me entender não tem condição da irmã me entender porque você é humana não tem condição de eu entender você porque somos humano mas para frente vai dizer assim nem que houvesse um homem com a vida corretíssima que nunca tivesse pecado ele não teria condição de morrer no calvário porque ele era humano precisava ser deus para morrer no calvário então não tem condição de eu entender o que eu posso fazer ou o que eu tenho que fazer eu tenho que me curvar me afastar e colocar deus na frente se é só o senhor para entender o irmão fulano só o senhor para entender fulano a irmã ele entende ele entende essa razão porque ele pode nos amar quando somos indignos de ser amados porque ele é deus e ele entende vivendo ele me amou nunca se viveu uma vida como essa porque ele estava em volta em amor ele nos salvou amém mensagem vivendo morrendo sepultado e ressuscitado mas para aí que termina na outra na outra no outro cu de ceia vivendo ele me amou depois vamos falar sobre morrendo ele me salvou depois sepultado e carregou os pecados para longe qual que é 340 41 apenas um refrão uma estrofe quem lembra sublime amor 341 amor maravilhoso tá irmãos entrega ao senhor ore ao senhor como deus é bom eu estava tão ruim tão ruim tão ruim tão ruim e deus em um dia ele me curou de repente a suza estava lá pior que eu eu sarei e ela ficou aí no outro dia deus levantou ela da cama a melhor que eu que ia estar lá no roupa louça o homem não mas é deus maravilhoso vem as dificuldades ele te dá a solução vem a doença te dá a cura vem os problemas ele soluciona oh jesus maravilhoso vamos ficar de pé sublime amor 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 de deus obrigado senhor jesus pelo amor que o senhor tem por nós liria não traduzirá além do céu do infinito maior que o mar ele é também ao pecador em aflição seu filho deus do amor maravilhoso ao sofredor deu ele a mão ele a mão cante irmão perdoou o mal sublime sublime amor 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 de deus quão insondável tu és tu és sempre a cantar tão grande amor estarão estarão os salvos no céu abençoe abençoe abençoe